Agora não Tem aqui Tem uma coisa de transformar Mas o nome é Transmogrificar Tu tirou a meia Por que tu tirou a meia? Por que tu tirou a meia? Tu não pode tirar a meia Tu sabe disso? Tu não pode tirar a meia Entendeu? Entendeu? Você entendeu? Entendeu? Transmogrificar Não sei se existe essa palavra Transcodificar É traduzir e codificar Vamos lá Hagrid Coisa do jogo É traduzir e codificar Poder Eu mato a mulher dele e ele fala Não teria conseguido sem sua ajuda Dano gélido Abre o portão noroeste Abre o portão noroeste Nossa Cadáver maldito Lago da reflexão Benção da luz Olha esse bichinho Machado bosta Caralho, mas 17 de força Fala sério Muito forte, mano E aí Cara, estourei o último... Minha ira está baixa Olha um cara da igreja que tem ira Os cruzados Lutavam pela Igreja Tênis novo Tênis novo Tênis novo Está com tênis novo Tênis novo Tênis novo Caramba, tem muito maior força do meu 17 Tênis novo Mais umas melequinhas aqui Um sanguessuga 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 Um sanguesshana Um sanguessuga Esse agora? Já volto! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto